Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje a gente traz os 50 melhores jogos de mundo aberto do Xbox 360. Fazia um tempinho aí que a gente não fazia vídeos do Xbox 360, então resolvi trazer uma lista com os melhores mundo aberto do console. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá legal? Vamos começar então que tem muito jogo pela frente. O primeiro jogo da nossa lista é GTA San Andreas. GTA San Andreas é um jogo que marcou uma geração inteira, então é natural que ele tenha ganho muitas versões para outros consoles. E o Xbox 360 foi uma delas. É verdade que a versão de 360 é uma versão do jogo feita para Android originalmente e que ela é inferior às versões da geração anterior a ele e também a do PC. Mas se você não tem nenhum outro lugar para jogar esse jogo, ele ainda vale a pena. Afinal de contas, GTA San Andreas é um dos melhores jogos de mundo aberto de todos os tempos. O jogo número 2 na nossa lista é Bully, Scholarship Edition. Bully é aquele jogo que todo mundo que cresceu jogando PS2 queria uma continuação. Afinal de contas, o jogo era basicamente um GTA na escola, onde você podia matar aula, roubar lanche dos colegas, pregar peças nos professores, etc. O jogo é bem divertido ainda hoje. E a versão de Xbox 360 traz algumas melhorias em relação ao original, além de gráficos melhores. O jogo número 3 na nossa lista é Fable 2, que é um dos grandes jogos de mundo aberto exclusivos do 360. A continuação direta do Fable, o jogo se passa 500 anos após o seu antecessor. Armas de fogo estão presentes no jogo e a escala dos mapas do game também estão bem maiores, com grandes castelos e cidades no lugar de vilarejos. Diferente do primeiro jogo, nessa edição há a possibilidade de se escolher o sexo do personagem, dando assim mais liberdade ao jogador. O jogo número 4 é Fable 3, que é o último capítulo da série Fable lançado até hoje. O jogo se passa 50 anos após os eventos de Fable 2 e conta a história de um novo herói de Albion, um príncipe mimado que deve salvar o reino do tirano Logan, que é ninguém menos que o próprio irmão dele. O jogo tem praticamente nenhuma ligação com o título anterior, ou qualquer personagem recorrente, com a exceção de River, que já vem aparecido no Fable 2. Além disso, o jogo apresenta mecânicas de combate mais fluídas, gráficos melhorados e um mundo aberto mais vasto, amplo e detalhado. Sendo daqueles jogos esquecidos do Xbox 360 que valem a pena ser jogados ainda hoje. O jogo número 5 é, na verdade, 2, Dead Rising 1 e 2. Dead Rising é uma abordagem bem humorada dos jogos de apocalipse zumbi. No primeiro jogo, você controla o Frank West, que é um repórter foto jornalista que está dentro de um shopping com uma infestação de zumbis e que tenta encontrar provas de uma conspiração. Já no segundo jogo, você controla Chuck Green, um ex-piloto de motocross que se encontra no centro de outro surto de zumbis que ocorre num resort de cassino e complexo comercial em Nevada, e se envolve em descobrir a verdade por trás de todo esse acontecimento. Além disso, nesse segundo jogo, o Chuck tem que salvar a própria filha e garantir que ela continue recebendo um medicamento que a impeça de se transformar em zumbi, após ela ser mordida por um num incidente anterior. O jogo número 6 é Forza Horizon 2. É quase um milagre que Forza Horizon 2 exista no 360. Afinal de contas, o excelente jogo de corrida exclusivo do console, é algo que coloca o hardware dele no limite. Como em todo Forza Horizon, você explora uma excelente paisagem enquanto corre e se diverte em pistas e atividades muito criativas. Facilmente um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos e também um dos melhores jogos de mundo aberto do console. O jogo número 7 é The Saboteur, que é um jogo de mundo aberto bem interessante. Nele, você faz parte da resistência francesa e deve ajudar aliados a virarem o jogo da guerra. Como o próprio nome sugere, você controla um sabotador que irá operar táticas de guerrilha num território ocupado pelo adversário. Além da boa proposta, o jogo conta com um gameplay divertido, que apesar de ter algumas falhas, ainda entrega uma experiência bem satisfatória. É uma pena que o jogo não tenha sido bem sucedido comercialmente e que o estúdio responsável por ele tenha sido dissolvido pela EA. Pois um jogo do tipo nos dias de hoje, com o hardware de consoles e PCs dessa época, poderiam certamente trazer muitas possibilidades interessantes de ser bem melhor recebido. O jogo número 8 é Crackdown 2. E também fica aqui a indicação do Crackdown 1. Mas falando especificamente sobre o Crackdown 2, ele foi um dos melhores jogos de mundo aberto do 360 durante os primeiros anos de lançamento do console. O jogo é bem similar ao seu antecessor. Ou seja, um jogo no mundo aberto em terceira pessoa, onde você controla um agente super poderoso que enfrenta uma organização terrorista e mutantes que são chamados de freaks. Crackdown 2 permite bastante liberdade na forma como você aborda os desafios que o jogo coloca diante de você. E é bem divertido também. O jogo número 9 é Rage, que é um jogo pós-apocalíptico onde você controla Nicholas Rain, um soldado colocado em hibernação em um abrigo subterrâneo, que emerge do deserto um século depois do impacto de um asteroide mudar completamente a vida na Terra. Nicholas então descobre que ele é procurado por uma organização opressora conhecida como The Authority e deve descobrir por que ele está sendo perseguido e impedi-los dos planos deles. O jogo apresenta um mundo aberto bem interessante, além de ser fortemente inspirado em Mad Max 2. Ele não foi tão bem recebido assim na época, mas envelheceu de maneira bem interessante. O jogo número 10 é Spider-Man Web of Shadows, que é um dos melhores jogos do Homem-Aranha da época em que ele estava nas mãos da Activision. E, curiosamente, o último jogo do Aranha que também ganhou uma versão do PS2. No jogo, você controla o Homem-Aranha e deve impedir uma invasão de symbiotes em Nova York, com aliados imperdoáveis. Obviamente, o jogo não se compara com os Homem-Aranha do PS4, tanto em estilo de gameplay, quanto no que dá pra fazer no mundo aberto do jogo. Mas, ainda assim, é bem divertido e certamente merece um lugar na nossa lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 11 é Deadly Premonition, que é aquele caso clássico de jogo que ou você ama ou você odeia. O jogo é fortemente inspirado em Twin Peaks, que é uma das melhores séries dos anos 90. Nesse jogo, você controla um agente especial do FBI chamado Francis York Morgan e deve investigar o assassinato de uma jovem de 18 anos que tem muitas similaridades a outros assassinatos que aconteceram ao redor do país. Infelizmente, o jogo tem diversos problemas de performance e algumas esquisitices. Mas, se você conseguir passar por cima de tudo isso, você vai encontrar um daqueles clássicos cheios de originalidade que vão valer os perrengues. O jogo número 12 é Mercenaries 2, Road in Flames. A série Mercenaries foi uma daquelas que tentou abocanhar um pedaço do boom de jogos de mundo aberto, que tentavam copiar a fórmula de GTA. E, apesar de não ter conseguido, essa série acabou rendendo bons jogos. Em Mercenaries 2, você é incentivado a causar o máximo de destruição e caos possível. Há exemplos do que viria a fazer muito sucesso em Just Cause também. Se você está procurando um jogo de mundo aberto para isso e não quer jogar o jogo da Square Enix, essa é uma boa opção. O jogo número 13 é Destroy All Humans Path of the Furum. A franquia Destroy All Humans era uma das mais queridas de quem cresceu com o PS2. Afinal, esse era o jogo perfeito para você pegar o controle e causar destruição e caos, rir a beça e fazer outra coisa. Além de ação aos montes, os jogos ainda contam com cutscenes muito divertidas e são bons ainda hoje. E Destroy All Humans Path of the Furum certamente vai divertir você com essa proposta. O jogo número 14 é Far Cry Classic. Desenvolvido pela Crytek, o primeiro Far Cry chamava atenção logo de cara pelos visuais além da sua época. O game nos apresentava ao mercenário Jack Carver, que parte para uma ilha paradisíaca que foi o último lugar em que a jornalista Valerie Constantine foi vista viva. Conforme o jogador explora o local, ele descobre diversos experimentos genéticos que envolvem a fauna local e precisa confrontar o cientista louco responsável por isso. Embora o jogo não apresente tanta liberdade quanto seus antecessores, o jogo ainda assim trazia um gameplay sólido, que desafiava o jogador a pensar de forma inteligente para vencer sozinho um grande exército. O primeiro Far Cry pode ter envelhecido um pouco com o tempo, mas até hoje é um jogo divertido que mostra as bases sólidas que seriam exploradas pelos capítulos seguintes. O jogo número 15 é Goat Simulator, que é aquele tipo de jogo que todo mundo sonhou que existisse em algum momento da vida. Um mundo aberto para tocar o terror, e é exatamente isso que ele apresenta. No jogo, você controla uma cabra que deve destruir tudo o que encontra pela frente da forma mais estilosa e caótica possível. Esse é o seu objetivo no jogo, e como você vai fazer isso depende inteiramente da sua criatividade. A ideia do jogo surgiu a partir de um vídeo de brincadeira na internet, que acabou viralizando de uma forma tão grande, que a desenvolvedora Kofi Sten teve que capitalizar em cima desse sucesso. E esse foi o resultado. O jogo número 16 é Minecraft, que é um dos jogos mais importantes e jogados de todos os tempos. E o motivo disso é claro, ele permite que você dê asas à sua imaginação, de maneiras como outros jogos simplesmente não permitem. O mundo aberto do jogo é cheio de possibilidades. E ainda que a gente tenha pouca coisa em termos de missões e afins para fazer dentro dele, dá para se divertir bastante, ainda mais jogando com os mais novos. O jogo número 17 é Rise of the Tomb Raider, que é a continuação direta de Tomb Raider, que também poderia estar nessa lista, inclusive, joguem, pois o jogo é maravilhoso. O jogo traz uma nova aventura de Lara Croft na Rússia, em busca de pistas sobre o pai dela, e apesar de não ter superado seu antecessor, ele ainda é um ótimo jogo cheio de coisa para fazer, além de possuir uma campanha muito boa. Como é de se imaginar, você tem que jogar o primeiro jogo para entender melhor os acontecimentos desse. Então, também fica aqui a indicação de Tomb Raider, quanto Rise of the Tomb Raider. O jogo número 18 da nossa lista é Far Cry 3. Combinando um dos melhores vilões de todos os tempos em Vaz, com um gameplay divertido e belos gráficos para a época, Far Cry 3 ainda é hoje tido como o melhor jogo da franquia, e a Ubisoft segue tentando recapturar essa magia, repetindo a mesma fórmula já faz quase 10 anos, sem ter chegado perto ao nível do terceiro capítulo da série. Far Cry 3 é um jogo obrigatório dessa nossa lista de melhores jogos de mundo aberto, do 360. O jogo número 19 é Far Cry 4, que é a maior prova de que em time que está jogando bem, o melhor mesmo é não mexer muito no elenco. Usando as bases que funcionaram no terceiro capítulo, o jogo nos levou ao país fictício de Kirat, que é dominado pelo líder tirânico Pagan Min. Chegando lá, o protagonista descobre que não somente é filho do ditador, como também a maior esperança das milícias que lutam contra ele. O jogo troca ilhas paradisíacas por montanhas nevadas, mas não foge muito do gameplay do jogo anterior, o que não é um problema. Com mais itens, missões e recompensas, o jogo novamente pecou por um multiplayer que podia funcionar um pouco melhor, e uma história que não agradou todo mundo. No fim das contas, o resultado foi bastante positivo, e ele mostrou que é um dos melhores capítulos da série até hoje, e certamente um jogo que merece estar nessa lista. O jogo número 20 é Prototype, que é um jogo que vai agradar bastante quem gostou de Infamous, ou quem quer jogar algo parecido com o Infamous no 360. Nele, você controla um metamorfo que perdeu a memória chamado Alex Mercer, enquanto ele tenta impedir que um surto do vírus chamado Black Light espalhe-se por Manhattan. Esse vírus transforma indivíduos em monstros poderosos e violentos. E agora Alex também tenta descobrir seu passado misterioso, enquanto entra em conflito com os militares dos Estados Unidos, e uma força de operações negras chamada Black Watch. O jogo conta com bastante violência, e um mundo aberto bem divertido de se explorar. O jogo número 21 é Prototype 2, que começa exatamente no final da história do seu jogo anterior. Nele, você controla um homem chamado James Heller, cuja família foi morta por Alex Mercer no jogo anterior, e agora ele quer vingar-se de Alex por isso. James tem os mesmos poderes de Alex, e apesar do jogo no departamento de gameplay ser mais do mesmo, ele ainda assim é bem divertido. O jogo número 22 é Just Cause 2, que é basicamente um daqueles filmes de ação dos anos 80, cheios de explosões e frases de efeito em forma de videogame. Nele, você controla Rico Rodrigues, um agente de uma agência fictícia, que chega em Panau, uma nação do sudeste asiático, para derrotar o ditador Panak Baby Panai, e confrontar o ex-mentor dele, Tom Sheldon. O jogo conta com missões divertidas, e a possibilidade de causar caos pra caramba, e é extremamente divertido. O jogo número 23 é Sleeping Dogs. Bater de frente com GTA é algo que poucos jogos conseguem, e Sleeping Dogs é um jogo que eu honestamente acho que conseguiu fazer isso. O jogo é uma espécie de GTA de Chinatown, onde você controla um policial infiltrado, que deve alternar entre a vida de policial e de membro de gangue, e conta com um ótimo sistema de combate, personagens memoráveis, e uma campanha bem interessante. Jogando contra ele, ficam as missões um pouco repetitivas, mas que ainda assim tornam os Sleeping Dogs um jogaço, pra quem estiver procurando por um sandbox de qualidade dentro do 360. O jogo número 24 é Batman Arkham Asylum, que pode até não ser o melhor jogo da franquia em termos de gameplay, por entregar alguns chefes repetitivos. Mas o jogo da Rocksteady consegue fazer algo que até então ninguém tinha conseguido fazer no jogo, que é fazer você sentir-se o verdadeiro Homem-Morcego. Alternando o gameplay entre a porradaria e momentos de detetive, O jogo capta muito bem a essência do Batman, e faz você enfrentar vilões memoráveis como Coringa, Uxarada e Ben. Um jogo imperdível, assim como a sua continuação. O jogo número 25 é Batman Arkham City. Se Batman Arkham Asylum foi um ótimo jogo quando foi lançado, ele tinha alguns problemas, mas o fato de você enfrentar o mesmo chefe em praticamente todos os encontros da história, era um dos maiores dele. Sua sequência Arkham City é melhor em praticamente todos os pontos, tendo uma escala muito maior, uma grande quantidade de vilões, chefes variados, e novos desafios, tanto de combate quanto de detetive. Soma-se a isso uma série de DLCs que complementam a história, e temos aqui o potencial para quase uma centena de horas, onde você literalmente se transforma no Homem-Morcego. Numa época em que a trilogia do Batman de Christopher Nolan estava prestes a ser concluída com The Dark Knight Rises. O resultado disso é um jogo que marcou praticamente todo mundo que jogou o jogo, e esse certamente merece um lugar na lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 26 é Batman Arkham Origins, que é o título mais polêmico da série Arkham. Nesse jogo, o Batman deve salvar a si mesmo de uma recompensa colocada na cabeça dele pelo Máscara Negra. Essa recompensa, além de colocar todos os bandidos da cidade atrás do Batman, colocou oito dos maiores assassinos do mundo em Gotham City na noite de Natal. E agora você deve capturá-los. No mais, o jogo conta com as mesmas mecânicas de gameplay dos outros dois jogos da série. Se você se divertiu bastante com eles, você provavelmente vai se divertir com esse também. O jogo número 27 é Assassin's Creed Brotherhood, que funciona basicamente como um Assassin's Creed 2 num cenário diferente. Sendo esse cenário a cidade de Roma. Aqui temos a continuação das aventuras de Ezio e poucas inovações em relação a seu antecessor. Sendo a única grande novidade de gameplay, um sistema de treino e missões de assassinos que funciona basicamente como um minigame de Farmville dentro do jogo. E esse pode ser ignorado completamente. Ainda assim, o jogo vale a pena principalmente pela história e pela continuação do amadurecimento do maior assassino de todos os tempos. O jogo número 28 é Assassin's Creed Revelations. O último capítulo da trilogia Ezio Auditore, Assassin's Creed Revelations conta com Ezio mais velho visitando a cidade de Istambul, recentemente capturada pelo Império Otomano. O jogo funciona mais ou menos como os seus dois irmãos mais velhos da trilogia, com a grande novidade dele sendo o minigame de Tower Defense, onde você tem que proteger os esconderijos dos assassinos dentro da cidade. Mas se você acabar com a ameaça templária da região, esses ataques cessam, ou seja, tem uma forma efetiva de acabar com a única grande novidade do jogo. Ainda assim, o jogo ganha pontos por mostrar um Ezio mais maduro e contar um pouco mais sobre a história de Altair, finalmente revelando como a linhagem de sangue do assassino italiano se conecta à do árabe. O jogo número 29 é Assassin's Creed 4 Black Flag, que talvez seja o melhor Assassin's Creed, principalmente pela grande novidade que ele praticamente reintroduziu na série. O combate naval. E aqui a gente faz de conta que o do 3 não existiu, eu tenho trauma dele até hoje. É extremamente divertido pegar o barco e sair por aí combatendo inimigos, caçando baleias e assim por diante. Além disso, o jogo conta com uma excelente história e um protagonista muito carismático, ou seja, esse jogo é tudo o que ficou faltando em Assassin's Creed 3. O único defeito que eu achei desse jogo é que a parte de assassino dele mesmo acaba sendo basicamente a mesma missão sempre. Ou seja, siga o alvo escondido pelos matos e casebres, afinal de contas o parkour acaba sendo prejudicado, já que você só anda por vilas caribenhas e não ouse ser descoberto. Se não, você tem que começar a missão novamente. Ainda assim, um grande jogo e extremamente divertido. E aqui já vai uma indicação bônus, que é o Assassin's Creed Rogue, que é basicamente o Assassin's Creed 4 um pouco menor do ponto de vista dos Templários. O jogo número 30 é Dragon's Dogma Dark Arise. Dragon's Dogma é um excelente RPG de ação, apesar de não poder ser considerado um dos maiores sucessos da Capcom. Com um sistema de classes bem definido e mecânica de combate que lembra bastante Monster Hunter, Dragon's Dogma impressionava pela quantidade absurda de coisas pra fazer. Além de dungeons e todas as reviravoltas na história que um jogo da Capcom sempre tem. Talvez a melhor característica do jogo sejam as mecânicas simples de combate, que torna a tarefa de enfrentar inimigos fácil de aprender, mas difícil de dominar. O jogo número 31 é Kingdoms of Amalur Reckoning, que era pra ser uma nova e grandiosa franquia, que acabou na verdade falindo a sua desenvolvedora. Ainda assim, o jogo em si é bem divertido, combinando bons sistemas de ação RPG, e ainda por cima contando com um elenco de produção de peso, com nomes como Ken Ralston, Todd McFarlane e R.A. Salvatore nele. Só é uma pena que o jogo prometia ser o pontapé inicial de uma série nova e grandiosa, e a franquia já tem mais de 10 anos de idade, e provavelmente nunca mais ganharam a continuação. Mas esse jogo certamente merece usar nossa lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 32 é Watch Dogs, que é uma espécie de resposta da Ubisoft aos jogos de mundo aberto da Rockstar, e apesar dele não ter conseguido bater de frente com o GTA, ele ainda assim impressiona em alguns aspectos. Nesse jogo, você controla Aiden Pierce, um hacker que tenta buscar a vingança após o sobrinho dele ser morto num atentado que era pra ser pra ele. A grande sacada do jogo é que você pode hackear diversos objetos na cidade usando seu smartphone, dando assim alternativas bem interessantes ao gameplay. O jogo número 33 é Elder Scrolls IV Oblivion. Pode parecer estranho, mas até 2006 não costumávamos ter jogos realmente bonitos disponíveis por aí. E Elder Scrolls IV Oblivion foi o primeiro lançamento a fazer que praticamente todo veículo de review afirmasse a mesma coisa, que o jogo era um colírio pros olhos. O jogo é tão bonito que os seus gráficos envelheceram muito melhor do que a maioria das mecânicas do jogo. Oblivion foi um marco na história dos RPGs, ao trazer uma das aventuras mais incríveis da série, acompanhada de muitas novidades e possibilidades. Se você gosta de jogos de RPG que oscilem entre o novo e o old school, Oblivion é certamente uma boa pedida pra isso. E ele merece entrar na nossa lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 34 é The Elder Scrolls V Skyrim, que é um jogo que praticamente todo mundo já ouviu falar. E a trajetória lendária dele começou na geração do PS3 e do 360. O jogo combina uma excelente história a um sistema massivo de sidequests, que às vezes funcionam até mesmo melhor do que a história principal do jogo. Soma-se a isso três boas DLC e você tem centenas de horas de conteúdo pra jogar ainda hoje. Tudo bem que os gráficos envelheceram pouco e as telas de carregamento não ajudam em nada, além da qualidade de vida do game não ser das melhores. E além disso, o jogo já ter sido relançado um milhão de vezes com melhorias que corrigem esses problemas da versão de 360 e PS3. Mas se você só tem acesso a essa versão, pode ter certeza que você ainda assim vai se divertir bastante nela. O jogo número 35 é Mafia 2, que é um dos jogos favoritos dos fãs ainda hoje. Graças ao seu sólido gameplay, história sensacional e belos gráficos. Nesse jogo, você alterna entre a Sicília e os Estados Unidos e deve assumir o controle da cidade de Empire Bay, tornando-se o rei do crime local, um clássico do mundo aberto. O jogo número 36 é Dead Island, que pegou o mundo inteiro de surpresa com um dos trailers mais incríveis da história do videogame. E apesar do jogo não ser nem perto do que esse trailer prometeu, ele ainda diverte, ainda mais se você jogá-lo com seus amigos. A ideia do jogo é ser um sandbox onde você está numa ilha infestada de zumbis, e você deve sobreviver ao mundo usando o que você encontrar pela frente. Na maioria dos casos, o combate do jogo é com armas brancas, como espadas, pedaços de pau e assim por diante. E apesar da história do jogo não ser nenhum primor, ele ainda tem seus pontos positivos, e é bem divertido de jogar com os amigos. O jogo número 37 é Fallout 3. Fallout foi imensamente popular nos anos 90, mas foi só com Fallout 3 que a série entrou de vez no gosto do mundo. Pela primeira vez, Fallout apresentava uma experiência em primeira pessoa, dando a impressão de que todo o contexto da aventura pelas terras devastadas pela radiação, tinha se tornado ainda mais imersivo. Pontos como enredo, desenvolvimento de personagens e quests secundárias foram amplamente elogiados pela crítica e pelo público. Apesar disso, Fallout 3 não envelheceu tão bem assim, já que as mecânicas de combate, principalmente envolvendo armas de fogo, não funcionam da mesma forma como em outros FPS do mercado. O jogo número 38 é Fallout New Vegas. A Obsidian originou-se como um estúdio formado pelos desenvolvedores originais da Black Island Studios, que foi responsável pelos primeiros dois fallouts a serem lançados. Equipados do motor gráfico de Fallout 3, eles conseguiram até mesmo superar a Bethesda, criando uma excelente história em Fallout New Vegas, e aliando bons personagens, forte narrativa e conteúdo opcional de qualidade a um jogo muito bom. Tudo bem que o jogo foi lançado com uma tonelada de bugs, e que alguns deles persistem ainda hoje, mas Fallout New Vegas é um jogaço, e eu digo com tranquilidade que ele é sim melhor que Fallout 3, e por isso ele merece estar na nossa lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 39 é Metal Gear Solid V Ground Zeroes. Ground Zeroes mostrou ao mundo as possibilidades que a Fox Engine podia trazer. Mais bonito do que qualquer outro jogo da série até então, ele evoluiu sistemas de furtividade e mostrou que Hideo Kojima também conseguia fazer sistemas de ação competentes e muito divertidos. O jogo número 40 é Metal Gear Solid V The Phantom Pain, o último jogo da Konami dirigido por Kojima. Phantom Pain é um jogo simplesmente impressionante, mesmo em suas versões de 360 e PS3. O jogo pode parecer corrido no seu ato final, mas o último Metal Gear de Hideo Kojima traz uma ótima trama, uma jogabilidade excelente e personagens extremamente carismáticos. Sabe-se lá o que vai acontecer com a franquia depois da saída do lendário designer da Konami. Mas se esse for o último capítulo da série, ele valeu a pena, e a gente vai fingir que Metal Gear Survive não existiu. O jogo número 41 é Red Dead Redemption, que é muito mais do que um GTA no Velho Oeste. Esse é um jogo que combina uma história que nos deixa marcados a um gameplay sólido e um mundo que não parecia ser possível ser desenvolvido até então na geração de consoles do PS3 e do 360. Nesse jogo você controla John Marston, que é um ex-gangster que tem seus parentes raptados por oficiais da lei e que agora deve caçar seus ex-colegas de gangue para que seus parentes sejam libertados. Se você acha que essa é uma tarefa fácil, prepare-se para potencialmente uma centena de horas até o final do jogo. O jogo número 42 é Red Dead Redemption Undead Nightmare, que é praticamente um jogo à parte de Red Dead Redemption reunindo duas coisas muito legais. O Velho Oeste e Zumbis, uma combinação que a gente raramente vê por aí. O jogo conta uma história alternativa de Red Dead, onde John Marston precisa encontrar a cura para uma infecção zumbi que pegou a mulher e o filho dele. No mais, o jogo segue mais ou menos a mesma estrutura da franquia Red Dead Redemption. O jogo número 43 é GTA IV, que conta a história de Nico Bellich, um veterano de guerra da Europa Oriental que tenta fugir do passado dele e enquanto é pressionado a fazer coisas que ele não quer pelos maiores criminosos de Liberty City, uma cidade da Rockstar inspirada em Nova York. O jogo conta com um mundo aberto bastante rico e interessante. Em alguns pontos, esse jogo até mesmo supera a GTA V, tendo bastante gente, inclusive, que prefere ele ao sucessor dele. O jogo número 44 é GTA V, que é o maior e melhor sandbox do mercado quando foi lançado simplesmente. O jogo é absurdamente grande e bem feito, e nem parece ter dado as caras no PS3 e no 360, e sim numa geração completamente nova. Nesse jogo, você controla Michael Trevor e Franklin, sendo esses dois primeiros assaltantes a banco que sobreviveram a um assalto que deu errado anos antes. Sendo que o primeiro acabou virando informante da polícia e depois se aposentando, e o segundo, um psicopata completo que ainda hoje vive de golpes. E o terceiro personagem desse jogo é um jovem gangster que quer subir na vida do crime e que acaba meio que virando aprendiz do Michael. Somando a grandeza do jogo aos excelentes personagens, temos aqui um clássico instantâneo. É impressionante como o jogo mesmo tendo sido lançado em 2013, ainda hoje figura nas listas dos mais vendidos do ano. E tudo bem que GTA V de hoje tem muitas diferenças ao que foi lançado há quase 10 anos, mas mesmo nessa versão, ele ainda é um jogaço, e merece estar na nossa lista de melhores mundos abertos do 360. O jogo número 45 é Borderlands, que é um ótimo jogo de tiro em primeira pessoa, e um mundo aberto com uma história bem humorada e um estilo de gameplay que mais parece ser um Diablo FPS. Onde você mata inimigos, ganha experiência, cumpre missões e pega muito, mas muito loot. O jogo conta com diversos personagens carismáticos, e apesar do segundo capítulo ser melhor do que ele, esse ainda vale a pena ser jogado. O jogo número 46 é Borderlands 2, que combina um ótimo jogo de tiro em primeira pessoa, que fica melhor ainda jogado com amigos, a uma história completamente desmiolada e bem humorada. Esse ainda é o melhor título da franquia, e jogo que pegou todo o potencial do jogo original, e mostrou como entregar um dos melhores jogos de tiro da geração. Além do jogo base, ele ainda conta com diversas expansões, personagens adicionais, e muito, mas muito conteúdo. Um jogo imperdível para quem tem um 360. O jogo número 47 é Borderlands The Pre-Sequel, que é mais do mesmo dentro do universo de Borderlands, e isso é bom o suficiente. O senso de humor dos games anteriores está de volta, a ação também, e é interessante saber o que acontece entre os dois games principais da série. Só não esperem muita inovação, pois quase não há, exceto pelo elemento de gelo e pelas partes com gravidade reduzida, que são bem divertidas por sinal. Ou seja, se você gostou do 1 e do 2 e quer mais, e não tem um PS4 ou um Xbox One, isso é exatamente o que você está procurando. O jogo número 48 é Dark Souls, que é provavelmente o jogo mais influente da última década. O jogo da From Software combina um gameplay desafiador, que vai te tirar da zona de conforto, mas que também vai te fazer aprender a usar a cabeça para vencer os desafios. Há um level design genial, e uma história minimalista contada nas nuances do jogo. Esse é um jogo que pode afastar muita gente por medo da dificuldade dele. Mas se você der o tempo necessário para dominá-lo, você com certeza vai ter uma das melhores experiências que você já teve jogando um jogo. Dark Souls é incrível, e presença indispensável na lista de melhores jogos de mundo aberto do 360. O jogo número 49 é Dark Souls 2, que pode até não ser o melhor capítulo da série da From Software, mas ainda tem algumas características bem interessantes. Além de uma história muito boa, o jogo ainda é melhor do que 90% do Soulsborne genérico por aí. E se você entrou de cabeça na série Souls, você precisa jogá-lo, até para tirar as suas próprias conclusões sobre ele. E o último jogo da nossa lista é El Leynor, que é aquele tipo de jogo que todo mundo já sonhou jogar uma vez na vida. Um jogo de detetive de mundo aberto. No jogo, você deve investigar crimes e prender criminosos. E o jogo conta com um sistema de interrogatório, onde você deve ficar atento aos tiques e expressões faciais dos suspeitos para pegá-los no pulo. Quando esses estiverem mentindo, e assim progredir na história. Um jogo bem inovador para a época, e que poderia facilmente ganhar uma continuação no futuro. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os 50 melhores jogos de Xbox 360 de mundo aberto. E eu imagino que tenha coberto a maioria dos jogos bons desse gênero no console. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E os nossos links nas redes sociais estão na descrição do vídeo também, segue a gente lá para trocar uma ideia, tá bom? Ah, e deixa aí seus comentários também, se você gostou da nossa seleção de jogos, se você tem jogos para indicar também, além desses. E outras ideias de vídeo para a gente também, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!